E hoje nós vamos testar é potão, menina! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No vídeo de hoje eu vim aqui trazer pra vocês uma resenha que é de uma marca que vocês sempre me pedem muito, que é a Scala, como vocês puderam ver no título do vídeo. Hoje eu vim testar esse daqui, que é de babosa. E vocês me pedem muito pra testar tudo quanto é creme da Scala, desses potões. E assim, gente, geralmente eu uso esses potões pra quê? Pra co-wash. E assim, gente, pra quem não sabe, os cremes da Scala, eles são multifuncionais. Eles são cremes muito baratinhos, né? Esse potão aqui que vem com 1kg, eu tô achando minha voz estridente hoje, mas enfim. Eu paguei R$5,99 no açaí supermercado e varia, tipo assim, de R$5,99 até no máximo, sei lá, R$8,99, R$9,99. Disso eu nunca vi passar, tá? Então eles são cremes com um preço muito bacana e eles são multifuncionais. Por que que eu digo isso? Eles podem ser usados como hidratação, que é o que nós vamos usar hoje. Podem ser usados como condicionador, como creme de pentear, que eu nunca usei essas duas, pra ser bem sincera. Podem ser usados pra co-wash, que eu super uso, e podem ser usados pra pré-xampu também, que é o que eu mais uso, tá? Eu uso esses cremes pra pré-xampu da seguinte forma, um dia antes de eu lavar meu cabelo, ou então se eu tô de manhã e eu vou lavar meu cabelo, tipo no fim da tarde, eu passo essa máscara no meu cabelo sujo, pra quando vier o xampu, o xampu não danificar tanto o meu cabelo. Porque como o meu cabelo é muito fragilizado, é um cabelo loiro que já sofreu corte químico várias vezes, então assim, eu tomo todo o cuidado possível, então eu gosto muito de usar pra pré-xampu, então já fica a dica pra vocês. Mas o que nós vamos testar hoje é com a hidratação mesmo, tá? Aqui tá dizendo que é um creme de babosa hidronutritivo, 2 em 1, creme de pentear, mais creme hidratante, mas já disse pra vocês que pode ser usado pra várias outras finalidades, né? Fala que tem a aloe vera, manteiga de caritela, depantenol, hidrata profundamente os cachos, é liberado. Então assim, quando eles falam liberado, eu entendo que é pra galera que faz no-poo e low-poo, né? E eu não faço, mas eu evito usar parabéns, petrolatos, etc. A aloe vera e depantenol, se eu não me engano, é pra etapa da hidratação do cronograma capilar, mas a manteiga de KT é pra etapa da nutrição, então é mais um desses produtinhos mistos, híbridos, que a gente tá acostumada aqui no canal. Mas fala assim, ah Isabela, se você fosse me recomendar pra uma etapa do meu cronograma capilar esse produto, qual? Hidratação. Essas máscaras do Scala pro meu cabelo, elas são melhores, eu vou ser bem sincera, elas desempenham melhor. Como pra shampoo, meu cabelo por ser muito danificado, como eu disse, é muito difícil uma máscara dar um resultado bem bacana nele. Então assim, nós vamos testar, mas não se influencie só pelo meu resultado, tá? O que eu digo é assim, se uma coisa for boa no meu cabelo, certamente vai ser no seu, mas se for ruim, não quer dizer que vai ser ruim no seu cabelo também, porque o seu cabelo pode ser um cabelo virgem, pode ser um cabelo que não sofre descoloração, então ele vai ser muito mais grato a tudo. Se você aplicar nele, são 3 minutos, então é creme de ação rápida, sim, é creme que a gente vai passar no chuveiro, e aí no chuveiro mesmo a gente já tira. Então eu vou mostrar pra vocês a consistência, é bem molinha, como a maioria das máscaras da Scala, tá vendo? Oi! Tá vendo? É bem molinha. Como a maioria das máscaras da Scala, então... Por isso que eu falo que, tipo assim, pro meu cabelo, que é um cabelo problemático, não costuma dar tanto efeito. Ele precisa, né? Ele demanda umas máscaras mais consistentes. Mas, não sei, talvez dê super bom, mas vamos ver se... Eu já tô desacreditando o produto, né? Mas vamos ver se é bom. Eu lembro que eu já usei o de amido de milho, eu achei bom. Sabe aquele potão amarelo? Eu achei bom. Ah, e eu tenho que elogiar uma coisa, gente. As embalagens eu acho muito bonitas, eles estão aprimorando muito. É, igual essa aqui, tem essa menininha super bonitinha e tal. A gente pode usar como uma marca acessível, igual a Scala. Investe, assim, né? Numa embalagem bonitinha. Então, eu acho que isso agrega valor ao produto. E sim, gente, eu enfio a mão na minha máscara, assim, vocês não precisam ficar falando em todos os comentários. Nesse, eu mando a máscara! Gente, eu enfio! Enfio, aí não é prático ficar ali, pozinha. Tá, colher. Ó, não é prático, eu já sei. Meu cabelo nunca caiu por causa disso. E se eu quiser, eu enfio o meu pé, porque o negócio é meu, gente. Se você não quer enfiar a mão na sua, parabéns, eu enfio na minha. É isso. Como essas máscaras da Scala, como eu disse, tem um preço bem bom e elas vêm em um quilo, não é uma máscara que eu acho ruim a gente ter que passar várias mãos de creme, né? Tipo assim, a gente... Aquilo que eu sempre falo, sabe? Do produto não render muito. Esse aqui, até que ele, surpreendentemente, ele rende. Mas eu acho que a minha inconsciente fala assim, Isabela, é barato, passa mais, passa mais. Então eu passo até bastante produto. Então pronto, ó. Tá aqui, aplicadinho. Vou deixar de por três minutos. Quando meu cabelo estiver finalizado, a gente volta aqui pra conversar um pouquinho mais sobre esse produto, tá bom? Gente, voltei. Como vocês puderam ver, eu nem esperei o meu cabelo terminar de secar, porque eu queria passar a impressão que eu estou sentindo nesse momento. Gente, bem cansada de testar coisas que não funcionam no meu cabelo. Eu estou sentindo como se eu tivesse lavado meu cabelo só com shampoo e condicionador. Tipo, meu cabelo está super normal. Nada demais, nada de extraordinário. Não estragou o meu cabelo, igual outras máscaras que eu já testei aqui neste canal. Mas também não fez diferença alguma. Mas, como eu já disse, essas máscaras não costumam fazer muita diferença no meu cabelo. Porém, eu gosto muito pra fazer com o wash, pra shampoo, etc. Mas eu precisava trazer essa impressão que eu estou aqui pra vocês agora, antes do meu cabelo secar. Porque, gente, quando meu cabelo secar, eu vou esquecer dessa impressão, sabe? Porque, geralmente, quando o cabelo está meio úmido, é quando você tem mais a impressão de nossa, hidratado, não sei o que. Às vezes, nem foi essa coisa toda. O cabelo nem está hidratado, nem nada. Mas você sente. E eu não senti isso dessa vez. A câmera descarregou, mas foi até bom, porque aí eu posso mostrar pra vocês o cabelo um pouquinho mais seco e mostrar que a minha opinião está mantida, tá, gente? Parece que eu lavei meu cabelo só com shampoo e condicionador, então, assim, não vi grandes resultados. Mas, como eu já disse, por todos os motivos já expostos, não nos acreditem no produto só por causa do feedback no cabelo loiro descolorido com descoloração global que já sofreu dois cortes químicos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like. Isso é muito, muito importante. Vocês ajudam muito o meu canal deixando o like. Se inscreve aqui e ativa o sininho que é pra você receber notificações em primeira mão dos meus vídeos novos. Comenta aqui embaixo se você já testou essa máscara, se gostou, se não gostou, se quer que eu teste qualquer outro produtinho pra cabelo. É só deixar aqui embaixo. Vai lá no meu Instagram arrobaizolana vai me dar um amor, vai me dar um biscoito. Vamos conversar por lá, vamos interagir, minha gente. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Beijo com o gostinho de Minas Gerais pra vocês e tchau!